Oi pessoal, hoje eu estou gravando mais um vídeo, eu espero que vocês gostem, é porque eu perdi minha skin, gente. Ah, eu estou com o celular novo, entendeu, gente? Espero que vocês gostem desse vídeo, eu vou esperar um retão, gente. Eu tô aqui, ó, expectando aqui quem está na partida, né? Fazer o que, né? Esperar. Ele tá aguardando caixão, ai meu Deus. Esperando, gente. Hum, Marritão. Gente, eu perdi minha conta do Roblox, porque eu ganhei um celular novo, ai eu estou usando esse celular novo. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, se tiver gostando, se inscreve no meu canal e deixe um like. Eu estou só esperando a partida começar do Marritão pra poder jogar, né, gente? E eu estou com o cabelo assim, fazer o que, né, gente? Fazer o que, né, gente? Esperar ainda... Ai, eu tô na bola, socorro. Fazer o que, né, gente? Ela foi congelada, só falta uma. Né, gente? Vamos ver. Ih, vai pegar a menina. Pegou. Vixe. Pegou a menina. Tô expectando, gente. Eita. Pegou. Meu Deus, coitada. Ela escapou. Ó, ó. Vai escapar. E caiu igual uma banana. Ela vai escapar. Ela escapou. Não tá, Marritão. Cadê a menina? Ela vai ganhar desse jeito. Será que ela vai conseguir, gente? Três computadores? Vixe. Será? Hum, pegou. Agora só falta ele rodear, né, gente? Cadê ela? Ué, cadê? Ela já se levantou, gente? Ah, já acabou. Fim do jogo. Acabou, gente. Agora vamos esperar a partida, né, gente? Eu já volto antes de ver a partida, gente. Gente, voltei agora. Eu entrei na... Ah, eu sou uma supervivente. Gente. Agora vamos... Esse negócio sumiu da minha cara, né? Ah, obrigada. Agora... Agora... Eu vou... Botar aqui no computador, né, gente? Fazer o quê, né, gente? Ai, eu errei. Não, não. Errei de novo. Errei de novo. Ai, a mina veio pra cá. Gente. Ai, o barretão. O barretão. Ela não me viu. Fica deitada. Ai, eu sei. Tá guardando o caixão. Será que tem... Salvei. Ih. Salvei a menina. Gente, eu tô aqui. Hackeando o computador. Consegui. Ui. Socorro. Vai me pegar? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ah, não. Ai, socorro. Socorro. Eu que saí daqui. Será que alguém... Ai, socorro. 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 Ah! Eu que fazer ela perder a hora de vista. Não! Ela me pegou, gente. Ela me pegou. Não. Não, 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 não. Gente. Ela me pegou. E agora? Ai, eu vou escapar. Escapa. Ai, eu fiquei preta. Louco. Eu escapo. Ah, 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 ah. Será que eu escapei? Escapei. Amém. Ah, não. Alguém foi... Ai, tem saído por aqui? Não. Não sei. Só sei que eu vou por aqui mesmo. Gente. Será que dá... Opa, não dá retentar aqui. Tá em silêncio. Ele não vai me achar. Aqui não tem computador. Não é? Sou ruim. Ô, menina. Que eu não conheço. Esse caro com marretão. Gente, vamos ver se a gente acha o computador, né? Deixa eu ver por aqui. Não sei. Aqui não acontece nada. Não acontece nada. Fazer o quê? Né, pessoal? Uau. Ai, eu vou por aqui. Tchururu. E aí, adeus. Como é ligio? Não tem computador, não? Não tem computador. Pelo amor de Deus. Ai, Jesus. Não tem computador. Deixa eu ver aqui pra baixo. É que tem, que tem quatro computador dizendo aqui e eu tô cega, que eu não tô achando. Hum, não tem. Tá para achando. Aqui tem... Vou ver aqui em cima, gente. Vou ver aqui em cima. Será que tem... Ai, socorro. Gente, será que tem computador por aqui? Tem. Ó aqui um. Achei um. Gente, gente. Agora eu sei mais ou menos. Já vai. E apareceu o Ezinho, gente. Aperta, né? Eu acho que é isso. Aí, consegui. Gente, como é rápido, né? Esperar que eu hackear meu computador maravilhoso. Prontinho. Gente, agora eu tô hackeando, né? Pronto foi. Aí. Agora vamos hackeando o computador. Mas então não vai me pegar. Né, gente? Vamos lá. Ui. Pronto. Não posso errar. Meu objetivo não é errar. Me atrapalha, gente. Ui. Pronto. Terminando. Ui. Terminei de hackear. Terminei de hackear. Agora só falta quantos? Três. E parece que só eu que estou hackeando. Aqui. Deixa eu ver se tem algum computador mais, gente. Deixa eu ver. Achei uma sala, gente. Só não sei se tem computador. Opa. Achei um computador. Gente. Achei um computador. E parece que alguém já hackeou, gente. Pronto. Agora. Esperando. Pouco hackear. Estou hackeando. E alguém foi procurado. Eu não posso sair daqui, gente. Concentrada, como sempre. Eu. Pronto. Agora. Só falta um. Ai, que medo que eu tive. Ai, consegui. E agora? Falta quantos? Deixa eu rodear. Gente, já morreu uma pessoa. Deixa eu ver aqui embaixo. Achei outro computador. Acho que é o último. Ai, meu Deus. Vou escapar. Se eu não errar, né, gente? Por acaso, se eu não errar, tá ótimo. Pronto. 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 Prontinho. Tô hackeando o computador. Tô hackeando o computador. Que é esse daqui, eu acho. Corre. 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 Passei direto no marreto. Ela não me viu. Ela não me viu. Ela não me viu. Eu tranquei a porta na cara dela, eu acho. É, tranquei a porta na cara dela. Ai, que susto, menino. Menino, que medo que eu tinha. Lá vou eu. Hackeando o computador. Opa. Errei. Errei, não deveria errar. Ah, não foi esse menino, não fui eu. Abrimos a porta. Liberdade. Ai, onde vamos fugir? Socorro, tô presa numa sala que não deveria estar. Ui. E eu vou abrir a porta. E eu vou abrir essa porta aqui. Livre. Sou boazinha, meu Deus, eu tô presa. Socorro. Ela também não foi a porta de novo, hein? Ah, meu Deus. Não, não vou salvar ela mais, não, gente. Gente, olha só a saída. Uh, escapei. E upi. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no meu canal e deixa um like se você é novata ou novato. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.